Olá, eu sou o Marcio Adalto e está no ar o STJ Notícias. Nesta edição você vai ver como foi a posse dos dois novos ministros do Tribunal da Cidadania. E ainda vai ficar por dentro de algumas decisões, como a do pai que recorreu ao STJ para ter a guarda compartilhada dos filhos. A dos executivos acusados de negociarem títulos públicos fraudulentos e não conseguiram habeas corpus. Também a do roubo de mercadorias transportadas por SEDEX. Aqui no estúdio o assunto é o novo CPC. O que mudou no Código de Processo Civil? Nosso convidado esclarece algumas dúvidas. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Tomaram posse, nesta semana, dois novos ministros do STJ, Antônio Saldanha e Joel Parciornik. Veja como foi. No acesso ao Salão Nobre do STJ, os ministros e convidados foram recepcionados pelos Dragões da Independência. O plenário da corte ficou lotado e a cerimônia foi aberta pelo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão. Antônio Saldanha e Joel Parciornik vão substituir os ministros aposentados Sidney Benetti e Gilson Dipp. Agora o STJ vai atuar com a composição completa de 33 ministros. Finalmente, depois de muitos anos, o tribunal completa a sua constituição com 33 ministros. Então realmente é um momento histórico e os dois ministros certamente darão uma grande contribuição para a jurisprudência do nosso tribunal. Para prestigiar os novos ministros, estiveram presentes autoridades como o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. É um ganho extraordinário que os dois são juízes experientes, não só do ponto de vista profissional, que diz respeito à carreira da magistratura, mas também do ponto de vista acadêmico. Estão extremamente preparados. O que acho também um ponto muito positivo é que um vem da magistratura estadual e outro da magistratura federal. Isso dá aquele necessário equilíbrio ao tribunal sempre desejado. Você já pagou alguma dívida com nota promissória? Pois é, em tempos de cartão de crédito e tantos crediários, ela também é usada como forma de garantia de pagamento. É uma prática bem antiga, mas que ainda hoje é motivo de processos na Justiça. Graciele é dona de uma alta escola. Ela está no ramo há mais de seis anos e, na hora de firmar contrato com os alunos, prefere usar notas promissórias como garantia de pagamento. Eu não tenho problema com promissória. Eu até prefiro trabalhar com a promissória do que com o cheque, porque o cheque eu não tenho uma garantia. Já a promissória me traz uma garantia maior de receber o valor. A nota promissória já é centenária. Foi criada por meio de um decreto em 1908. E nada mais é do que um documento formal usado como promessa de pagamento. Ela tem um uso genérico para representar qualquer tipo de dívida. Às vezes a pessoa faz um financiamento para adquirir um carro, para adquirir um imóvel, a nota promissória é usada. Não tem obrigação de usar a nota promissória, mas as pessoas usam com bastante frequência para representar essas dívidas. E quem não quer usar a nota promissória tem seus motivos. Afinal, nem sempre o pagamento é feito. E aí, algumas situações vão parar na Justiça. Recentemente, chegou ao Superior Tribunal de Justiça o caso de um cidadão que queria cobrar de terceiro valores não pagos de uma nota assinada em contrato de prestação de serviço. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal extinguiu o processo por entender que o prazo já havia prescrito. O ministro João Otávio de Noronha, relator do processo, entendeu que o prazo de prescrição que foi aplicado não poderia ser levado em consideração. Ele afirmou que deve ser utilizado o prazo de três anos previsto no novo Código Civil de 2002. E determinou o retorno do processo para o Tribunal de Origem para que fosse realizado um novo julgamento. Uma aposentada perdeu o direito de pedir revisão da aposentadoria complementar. Segundo os ministros aqui do STJ, ela não respeitou o prazo certo para solicitar o benefício. Homens e mulheres devem ser iguais perante a lei. É o que prevê a Constituição Federal. Quando o assunto é a aposentadoria, o percentual do benefício deve também ser igual para os dois. Mesmo se houver alterações de cláusulas do plano de aposentadoria complementar, estabelecendo o contrário. Uma servidora pública exigiu a revisão da aposentadoria complementar na Justiça e o pagamento retroativo desde 1997, ano que se aposentou, por não receber igual aos homens do plano da FUNCEF. No processo, a beneficiária alegou que o regulamento do plano não previa a aposentadoria complementar proporcional às mulheres, ao contrário dos homens, que depois de 30 anos passavam a receber 80% do benefício e 100% ao completarem 35 anos de contribuição. Depois que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeira instância que condenou a Fundação dos Economiários Federais a alterar o percentual e pagar a diferença, o caso foi parar no STJ. No recurso, a fundação se defendeu afirmando que a Previdência instituiu a proporcionalidade para as mulheres em percentual menor, 70% em caso de 25 anos de contribuição, com acréscimos até atingir 100% com 30 anos de contribuição. Na terceira turma, o relator, ministro João Otávio de Noronha, observou que a servidora recorreu à Justiça em 2010, 13 anos depois de aderir às alterações do plano. Como o entendimento firmado pelo STJ estabelece prazo de quatro anos, a partir da assinatura do novo pacto para buscar a invalidação das cláusulas do contrato, o ministro avaliou que a mulher não tinha mais o direito de exigir a revisão. O vice-presidente da Comissão de Seguridade Social da OABDF complementou explicando que o caso analisado se qualifica em prescrição de direito. O direito em si até que ela teria, tem uma índole constitucional e várias decisões nesse sentido no STF. O problema é a questão da decadência do artigo 178 do Código Civil, que prevê o prazo de quatro anos para discutir essa questão a contar do ato da assinatura do contrato, ou seja, do dia que ela voltou a participar ou do dia que ela se aposentou. A guarda compartilhada não depende de boa convivência entre os pais. Os ministros do STJ chegaram a essa decisão depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de um pai que queria compartilhar a guarda dos filhos. Renata foi casada durante 13 anos e há quase dois se separou. Pensando no bem-estar das crianças, ela e o ex-marido optaram por dividir a guarda dos dois filhos. Não achava justo que ele não tivesse a presença dos filhos ou que os filhos não tivessem a presença do pai. Então, com isso, a gente chegou no entendimento da guarda compartilhada, de um bom convívio para o bem de todos, para o meu, para o dele, para a das crianças. A guarda compartilhada passou a ser prevista na legislação em 2008. Nesse modelo, os pais dividem todas as responsabilidades e tomam decisões juntos. Isso possibilita que os dois participem mais de perto da criação e educação dos filhos. Na guarda compartilhada, todas as decisões sobre a rotina da criança, qual escola que ela vai estudar, quais atividades físicas ela vai praticar, quais as viagens a criança vai fazer, isso tudo é tomado em conjunto. Inclusive, não existe um regime de visitações, porque justamente para a criança não sentir essa diferença na relação familiar que teve com a separação. Renata e o ex-marido decidiram tudo de forma amigável. Só que isso nem sempre acontece entre casais que se separam. Um exemplo foi um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Após a ex-mulher se negar a dividir a guarda dos filhos, o pai das crianças entrou na justiça buscando esse direito. Ao analisar o caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que a guarda compartilhada passou a ser regra no direito brasileiro e que está ultrapassada a ideia de que é da mulher a responsabilidade pela criação dos filhos. O ministro ainda argumentou que apesar da dificuldade de diálogo entre os pais, não há um motivo grave para que a guarda das crianças fique com apenas um dos dois. Por isso, todos os ministros da terceira turma decidiram que o caso deve voltar ao Tribunal Paulista para um novo julgamento. Olá! Você já imaginou como deve ser perceber o mundo ao seu redor sem poder enxergar? São histórias como essa que a gente vai contar no programa Antes e Depois da Lei desta semana. As dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual e como o sistema Braille, que entrou em vigor na década de 60, mudou a percepção dessas pessoas sobre o mundo. E no quadro STJ Entrevista, vamos falar o que é e como funciona uma audiência de conciliação. Convidamos um especialista para falar tudinho para a gente. Nessa audiência, as pessoas envolvidas em um processo vão conversar e tentar chegar a um acordo sempre sobre a orientação de um profissional. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pelo site do STJ no link rádio. No próximo bloco, o que mudou no Código de Processo Civil? Como essas mudanças vão afetar o nosso dia a dia? É daqui a pouco. Não saia daí! O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Código de Processo Civil foi considerado um marco jurídico, mas era de 1973 e precisava ser atualizado. No ano passado, o novo Código foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff e em 18 de março deste ano, ele passou a vigorar entre os desafios, deixar a justiça mais rápida e até evitar que processos cheguem aos tribunais. Como fazer isso? Quem responde é a repórter Gabriela Faria. A dona Maria se enrolou para pagar a mensalidade da escola da neta. Depois de quatro anos, a dívida chegou aos 35 mil reais. O jeito foi recorrer a uma audiência de conciliação e nós acompanhamos. Olha, acabou agora uma audiência de conciliação. Eu vou conversar aqui com o doutor André. Vou pedir licença que o senhor levante um pouquinho. Doutor André, para conversar com a gente, o senhor advogado da dona Maria de Oliveira, né? Já no novo Código de Processo Civil, essa questão da conciliação ajuda muito, né doutor? Perfeitamente, doutor. A perspectiva seria de um ou dois anos, pelo menos, mais essa demanda judicial. E agora, a tendência, a conciliação, ela ajude cada vez mais cidadãos a justamente compor um acordo que seja favorável para ambas as partes, visando aí, vai ser menos um processo para o judiciário em si, né? As partes saem ganhando um acordo que, caso não seja honrado, pode ser executado. Então, ou seja, é muito mais vantajoso se houver um consenso entre as partes para que isso possa diminuir, né? E tanto as demandas judiciais, esperar uma resposta mais rápida dos judiciais, sim. Em 40 minutos de conversa, os dois lados se entenderam. Dona Maria conseguiu reduzir a dívida. Vai desembolsar 27 mil reais em 56 parcelas. Ficou bom para ela e também para a instituição de ensino. Um problema que poderia se arrastar anos no judiciário. O novo Código de Processo Civil quer, na prática da conciliação, evitar que processos cheguem aos tribunais. Agora, a conciliação é obrigatória. O novo CPC estabeleceu que a conciliação vai ser cabível em todos os casos de procedimento comum. Então, a gente vislumbra que vão vir muitos casos de ações de indenização, cobrança de contrato, questões de família também, todas as ações que antes envolviam direito patrimonial ou direito de família também, vão poder ser encaminhadas à conciliação. Então, essa é a nossa expectativa, que o Código de Processo Civil, com a vigência dele, a gente vai conseguir reduzir 30% das ações cíveis aí na sua fase inicial, que é um montante que a gente entende bem interessante, já parecido, inclusive, com o dos juizados especiais. Para se ter uma ideia, em 2014, o Judiciário começou com quase 71 milhões de processos. O número de casos novos atingiu mais de 28 milhões, só durante o ano. O Superior Tribunal de Justiça alterou procedimentos no andamento dos processos para se adequar às exigências do novo Código, entre as mudanças, uma triagem para detectar problemas logo que o recurso chega ao tribunal. Antigamente, tinha alguns vícios que não podiam ser sanados, ou seja, se a parte errou naquele momento da interposição do recurso, ele tinha perdido o recurso dele, porque ele não podia mais correr atrás de consertar o erro. Agora, não. Nós alteramos o fluxo do processo para, primeiro, triar e ver quais os recursos que chegaram em um STJ com esses vícios. E ir apontando esses vícios, já intimar a parte, ou as partes, de uma forma mais célebre, para que elas já viessem sanar esses vícios já no começo do processo no STJ. E assim, sanando esses vícios, esse processo, ele possa ir de uma forma mais célebre ao julgamento do mérito. Outra novidade é que os recursos vão ser julgados preferencialmente na ordem que chegarem na mesa do ministro relator. A expectativa é que, até o fim do ano, todas as mudanças estejam prontas no STJ. Bom, como você acabou de ver, o novo CPC entrou em vigor agora, no mês passado, dia 18 de março. Mas, e aí? O que muda, de fato, na vida de cada um de nós? Vamos tirar algumas dúvidas agora, começando com o nosso convidado, o advogado da União, doutor Rodrigo Becker. Muito obrigado, doutor, pela sua presença no programa de hoje. Nós já vamos começar com a primeira dúvida. A Joyce quer saber, como serão as intimações? Optando pela sociedade, se excluirá a intimação dos advogados? A pergunta da Joyce é muito interessante, porque o novo Código de Processo Civil trouxe uma novidade nesse ponto. Ele disse o seguinte, que o advogado que pertenceu a uma sociedade de advogados, imaginemos uma sociedade, Márcio Advogados Associados, o Márcio Advogados Associados pode pedir para que as intimações, todas as publicações dos processos saem em nome de Márcio Advogados Associados, e não em nome de Márcio da Silva, que seria o nome do advogado. Então, tem essa possibilidade. A pergunta dela é se isso vai sair só no nome da sociedade. Vai depender do que o advogado pedir. Perfeito. Vamos para a próxima questão, do Hélio Júnior. Os processos em andamento no trâmite anterior terão alguma alteração com o novo Código de Processo Civil? Vou dar a primeira resposta. A resposta concreta e objetiva é sim, terão. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil se aplica imediatamente a todos os processos novos e aqueles em curso. O primeiro ponto é esse. Mas, alguns atos processuais que começaram na vigência do Código anterior, terminam na vigência do Código anterior. Vamos então para a próxima, do Rafael Patriota, mandou pelo WhatsApp, lá de Natal. Gostaria de saber qual a novidade do novo CPC com relação aos honorários sucumbenciais. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente o que são honorários sucumbenciais. Muito bem, Márcio. Honorários sucumbenciais são aqueles honorários que são pagos ao advogado da parte vitoriosa. Então, vamos supor, eu entrei com uma ação contra você, Márcio, e eu contratei um advogado, você contratou um advogado. No final da ação, eu venci a causa e você perdeu. Muito bem. Você vai ter que me pagar o valor da causa e, para o meu advogado, você vai pagar uns honorários. Isso está previsto na Lei nº 8.906, que é a Lei do Estatuto da Advocacia, e esses honorários você paga direto para o advogado. Se você tivesse ganhado ou tivesse perdido, eu pagaria para o seu advogado. O novo Código de Processo Civil regulou esses honorários. Esses honorários são sucumbenciais porque eles dependem de sucumbens, ou seja, dependem de você ter perdido. Você perdeu, você paga para o meu advogado. Não se confundem com os honorários que você contratou com o seu advogado. São coisas distintas. Nosso tempo está apertado, mas eu faço questão de fazer mais uma pergunta da Cristiane Dias, aqui de Brasília. Casos de família, como o divórcio, guarda dos filhos, vão ter tramitação especial? O que é que mudou, doutor? Márcio e Cristiane, na verdade, não mudou muita coisa, mas o novo Código de Processo Civil instituiu um procedimento para ações de família. Nos artigos 693 a 699 do novo Código de Processo Civil diz lá que as ações de família, tais como essas citadas pela Cristiane, essas ações terão um procedimento um pouquinho diferenciado. Uma diferença, as partes não podem abrir mão da audiência de conciliação. Então, essa seria uma diferença. Vai haver audiência de conciliação. A partir da audiência de conciliação, a gente vai ter a contestação, vamos ter a fase probatória e vamos ter também uma sentença normalmente. Mas, basicamente, não mudou nada em relação ao código anterior. Apenas um ou outro detalhe que vale a pena olhar entre os artigos 693 ao 699. Eu acredito que a gente vai ter muito ainda o que discutir sobre esse novo CPC. Agradeço a sua participação, já contando com a próxima vez aqui no nosso programa. Estou à disposição, muito obrigado. Tá certo, até uma próxima, então. Ministros do STJ negam habeas corpus para executivos alagoanos denunciados no conhecido escândalo dos precatórios. Já volto. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpus para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ negou habeas corpus a executivos alagoanos que negociavam títulos públicos fraudulentos. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal no conhecido escândalo dos precatórios. O pedido de execução de pena foi encaminhado à sexta turma do STJ depois que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região absolveu os três executivos da acusação de emissão fraudulenta de títulos e manteve a decisão que os condenou pelo delito de gestão fraudulenta. De acordo com o Ministério Público Federal, os três executivos vendiam títulos públicos fraudulentos emitidos pelo governo do estado de Alagoas. Nessa transação, os executivos movimentavam recursos superiores à capacidade financeira do banco onde trabalhavam. Ao analisar o caso, o relator ministro Rogério Schietti Cruz destacou que não há dúvidas de que a denúncia descreve o modelo de gerenciamento de mercado com o objetivo de obter vantagens de forma ardilosa. O ministro ressaltou ainda que o crime de emissão fraudulenta de títulos não necessariamente tem a ver com a gestão fraudulenta. Com isso, os ministros da sexta turma negaram o pedido da defesa. São crimes autônomos, em que pese possamos aplicar como um instituto da defesa o princípio da consunção, a lei deixa muito clara e tipifica as condutas de formas totalmente diversas e autônomos. Sendo punida, então, a gestão fraudulenta com pena de 3 a 12 anos de reclusão, enquanto a gestão temerária ou emissão de falsos títulos de 2 a 8 anos. Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram pela prisão imediata de um desembargador do Mato Grosso, acusado de corrupção passiva. A Corte Especial do STJ aprovou o início imediato da execução da pena do desembargador Evandro Stable. Ele foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça em novembro de 2015, a seis anos de prisão em regime fechado, pelo crime de corrupção passiva e por venda de sentença. O caso entrou em julgamento no mês passado, mas a ministra Laurita Vaz havia pedido vista para analisar melhor o processo. A decisão tomada pelos ministros foi com base na mudança do Supremo Tribunal Federal, que possibilita que a pena seja cumprida imediatamente, mesmo cabendo recurso aos tribunais superiores. Esse é o primeiro caso julgado pelo STJ depois dessa mudança. Uma empresa de transportes de São Paulo queria responsabilizar os Correios pelo roubo de envelopes de Sedex. Aqui no STJ, os ministros afastaram a responsabilidade. Entenda o caso. A decisão foi da segunda turma que modificou a sentença da Justiça Paulista. Um veículo dos Correios levava quase 400 envelopes de Sedex contendo vales transportes, quando foi assaltado. Toda a carga foi roubada. A empresa, dona dos vales transportes, pediu indenização por danos materiais. O relator ministro Humberto Martins entendeu que não há como responsabilizar os Correios pela perda da carga, já que a empresa não demonstrou a necessidade de proteger os envelopes por segurança privada ou qualquer outro tipo de cuidado com a carga. Os ministros do STJ não reconheceram o direito de preferência de um herdeiro na venda de uma fazenda que pertencia à família dele no Paraná. O caso envolve uma fazenda dividida entre nove herdeiros. Cada um recebeu uma parte do terreno sem que a matrícula da propriedade fosse desmembrada. Sete beneficiários venderam a parte que herdaram para estranhos, sem o conhecimento dos outros dois que tinham interesse em comprar toda a fazenda. Inconformados com a venda, os dois irmãos entraram na Justiça pedindo a anulação do negócio. Na ação, eles dizem que foi desrespeitado o direito de preferência assegurado pelo Código Civil. O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Paraná rejeitaram o pedido. Alegaram que, embora a matrícula do imóvel não tenha sido desmembrada, havia uma divisão entre os irmãos. O relator do caso no STJ, ministro Raul Araújo, negou o recurso confirmando as decisões judiciais anteriores. O lote rural já estava dividido há muitos anos e que, portanto, ele poderia sim ser dividido, ser fracionado. Por conta disso, entendeu-se logo na primeira instância, e essa decisão foi mantida ao longo do curso de todo o processo, que se trata de um bem divisível e que, portanto, não teria direito de preferência. Um banco entrou com recurso no STJ para cobrar juros sobre o cheque especial de um cliente. Mas a cobrança não estava no contrato. Os detalhes com o repórter Caio Baltazar. A segunda sessão do STJ negou o recurso apresentado por um banco do Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado proibiu a instituição financeira de cobrar juros sobre o cheque especial porque não apresentou o contrato devidamente assinado pelo cliente, prevendo essa cobrança. O problema é que nem sempre os consumidores estão atentos ou têm interesse em ler o contrato que está assinando. Nunca li. Na verdade, eu nunca li. Sei que em muitas folhas, escrito em miudinho, eu nunca li. Esse advogado diz que o erro é frequentemente cometido pelos consumidores. Cuidado em qualquer tipo de contrato, seja financiamento habitacional, de veículo, empréstimo pessoal, que eu conheci no CDC, ou mesmo empréstimo consignado, o consumidor tem que ter acesso antecipado ao contrato. Se ele tiver alguma dúvida no contrato, ele pedir a esse gerente financeiro, gerente do banco, para levar o contrato para casa ou para levar para algum advogado analisar ou PROCON, ler atentamente quais são as consequências de uma futura inadimplência, qual o patrimônio dele que ele está colocando em risco, em virtude dessa inadimplência, e ainda ver quais são as condições desse contrato. Aqui no STJ, o recurso foi analisado pelo ministro Marco Buzzi. Ela aplicou o entendimento já firmado pelo tribunal, de que a cobrança anual de juros capitalizados, que é feita pelos bancos, é possível, desde que ela esteja expressamente clara no contrato e o consumidor ciente. A quinta turma do STJ determinou o arquivamento de ação penal contra um homem denunciado pela prática de pesca ilegal em período de defeso, aquela época em que ocorre reprodução das espécies. Mas, como o pescador abordado em uma área de proteção ambiental de Roraima, garantiu que iria pescar apenas para consumo próprio, os ministros não consideraram um crime. Na terceira turma, os ministros mantiveram a condenação de uma revista de circulação nacional. A matéria jornalística insinuava que um magistrado da Vara da Infância do interior de São Paulo estaria enviando crianças ao exterior de forma ilegal. No total, a revista terá que pagar uma indenização de R$ 600 mil por danos morais ao magistrado. E foi anunciado quais são as turmas dos novos ministros do STJ. Joel Passiornik passa a compor a quinta turma e Antônio Saldanha vai para a sexta turma. Os dois também vão atuar na terceira sessão. Todos os colegiados tratam de direito penal. E essa edição do STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem, vamos falar sobre os direitos dos transexuais. Se tiver dúvidas, mande para cá. Você tem a opção de enviar a pergunta pela página do STJ no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O endereço e o número estão aí na sua tela. Tem sugestões? Participe também. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.